Apenas um olhar mistério, confuso de entender De que me vale ser sincero se o cheiro me afasta de você Que queira que você está fugindo de mim com nossas fotos azadas Se for pra ser sincera Apenas um olhar mistério, confuso de entender De que me vale ser sincero se o cheiro me afasta de você Agora é só valer Esqueça o que eu disse pra você Já não tem sido fácil Apenas um olhar mistério Apenas um olhar espero, desvendar os seus mistérios Tentar entender eu mesmo, tentar entender Você agora é só valer Esqueça o que eu disse pra você Já não tem sido fácil Eu odeio saber que as coisas não são Como deveriam ser Eu odeio saber que as coisas não são Eu odeio saber que as coisas não são Eu odeio saber que as coisas não são Eu odeio saber que as coisas não são